Dias Difíceis É turbulento e incerto o futuro Pássaros demais para pousar no mesmo muro Para não cair, fujo da dor Para que amanhã tudo me corra bem melhor e canto Às vezes parece que tudo cai do céu Mas há sempre quem queira tirar o que alguém nos deu Estar sempre alerta, ser superior Para que amanhã tudo me corra bem melhor e canto Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Espera, afinal de contas a vida é uma quimera Suporto tudo sem nenhum rancor Para que amanhã tudo me corra bem melhor E canto Na, 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 na Na, 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 na